Bem pessoal, vou continuar aqui a alteração e o que eu vou fazer nesta moto agora, vou fazer aqui o apoio, cortei um apoio de uma outra moto e o que eu vou fazer é adaptar aqui este apoio, vou cortar aqui o ferro mais um bocado para que encoste aqui e que dê para soldar, para fazer um apoio deste género assim e depois corto este de fora porque este não me vai interessar. Este parafuso, como está todo moído e ele não quer sair, eu vou cortá-lo a meio para arrancar fora, portanto é menos um parafuso que me vai estar aqui a chatear, depois ponho um novo. O que eu agora vou fazer é cortar aqui o parafuso, já cortei o parafuso, cortei aqui também um bocado a chapa, portanto o que eu agora quero fazer é encostar a chapa assim, para afusar a chapa no sítio e depois aproveitar ali a furação daquela chapa para poder apertar. O que eu agora quero fazer é algo assim e pôs soldar esta peça, para ficar aqui um apoio. Pronto, o que eu agora preciso fazer é arranjar um parafuso que aperte aqui porque este parafuso é largo e não cabe. Vou ter que ir buscar aqui dois parafusos, já tenho aqui dois parafusos que já vai desenrascar. Agora vou pôr aqui a chapa, vou tentar apertar aqui estes parafusos e depois criar aqui o apoio para reforçar aqui o motor, senão isto vai partir, aqui já está. Depois meto parafuso novos, este é só mesmo para desenrascar. A chapa aqui está apertada, não é preciso muito mais. Agora vou apertar aqui, de maneira a que eu consiga soldar ali. Para soldar eu vou ter que raspar aqui a tinta, senão depois não agar. Raspo já. Eu vou mostrar aqui como é que vai ficar aqui o apoio. Pronto, o apoio do motor já está. Pronto, está soldado. Vou quando desmontar depois o motor. Soldo aqui por baixo, melhor. Aqui o apoio. Pronto, o apoio já está montado. Agora vou precisar de retificar ali a parte de baixo do motor. A chapa que eu falei no vídeo anterior aqui por baixo, para poder encaixar o carburador. Portanto, vou virar a moto ao contrário e com a carburadora vou dar ali um corte na moto. Neste caso, vocês já vão ver aqui como é que é. Ou seja, vou desbastar aqui esta zona para que o carburador entre. O carburador neste momento não entra porque bate aqui. Como eu vos disse nos vídeos anteriores, o motor não era daqui. Portanto, vou retificar ali, fazer um corte e já vos mostro. Pronto, já fiz aqui o corte. Como podem aqui ver, o carburador neste momento, ao apertar ali, fica mesmo ali encostado. O carburador está feito. Tenho aqui o apoio já feito do carburador. Pronto, agora o que eu vou fazer é, ferro que não me interessa, neste caso, esta peça. Esta peça vou tirar tudo fora. Eu vou fazer dela uma mini café racer. Portanto, vou arranjar depois um farol para a frente. Vou-lhe forrar o banco. E depois vou pintá-la toda. Por agora, está feito.